Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Hidrovias do Brasil, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23. Vamos ver a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 18,8% de 445.611 para 361.804, um recuo de 83.806, lucro bruto reduziu 76,1%, prejuízo operacional aumentou 774% de menos 9.552 para menos 83.484, um aumento de menos 73.931. Ebítida caiu 97,2%, ebítida ajustado recuou 92,9%, resultado antes dos tributos negativo aqui, de menos 98.604 para menos 152.751, um aumento de 54,9% aumentou menos 54.146 em função de despesas financeiras aí, alavancagem. E o prejuízo do período passou de menos 156.000 para menos 191.590, um aumento de menos 35.501 ou 22,7% de aumento no prejuízo. margem bruta passou de 27,53% para 8,09%, uma queda de 19,44 pontos percentuais. A margem aqui é apertada e caiu bastante, hein? Margem operacional passou de menos 2,14% para menos 23,07%, uma redução de menos 20,93 pontos percentuais. Margem ebítida caiu 19,17%, margem ebítida ajustado recuou 22,66% e a margem líquida passou de menos 35,03% para menos 52,95%, uma queda de 17,93 pontos percentuais. Muitos desafios aqui, hein? Na base anual. Vamos ver aqui, 3T23 para o 4T23, a receita caiu 25,7% de 486.972 para 361.804, um recuo de 125.168. Lucro bruto reduziu 83%, lucro operacional passou de um lucro de 104,409 para um prejuízo operacional de menos 83,484 aqui, olha nas despesas, uma variação de menos 187,893. Ebítida caiu 98,7%, ebítida ajustado caiu 97%, resultado antes dos tributos passou aqui de um lucro de 71,994 para um prejuízo de menos 152,751, variação de menos 224,745. E o lucro passou de 71,258 para um prejuízo de menos 191,590, variação de menos 262,848. Margem bruta reduziu de 35,46% para 8,09%. Margem operacional caiu 44,51 pp, margem ebítida reduziu 39,68 pp, Margem ebítida ajustado caiu 51,66 pp, e a margem líquida reduziu 67,59 pontos percentuais de 14,63% para menos 52,95%. Então aqui também muitos desafios, especialmente aí sempre olho na receita. Vamos ver os 12 meses então. De 2022 para 2023 a receita subiu 8,8% de 1,767,000 para 1,924,000, um ganho de 156,449, lucro bruto subiu 10,3%, lucro operacional cresceu 23%, ebítida subiu 9,5%, ebítida ajustado mais 3,1% e o prejuízo aqui 2022 de menos 8,162 passou para um lucro de 17,599, um ganho de 25,761. Margem bruta subiu 0,47 ponto percentual de 34,97% para 35,43%, margem operacional subiu 2,34 pontos percentuais, margem ebítida cresceu 0,24 pp, margem ebítida ajustado caiu 2,27 pp, e a margem líquida passou de menos 0,46% para 0,91%, um ganho de 1,38 pontos percentuais. Aqui nos 12 meses, 2022 para 2023, está mais bonito, saiu de um prejuízo para um lucro, progresso aqui na receita, está melhor aqui, está bonito. Porém aqui, observando a base anual e a base trimestral, não foi legal, porque aqui está bem melhorzinho, porém aqui as variações não foram muito boas. Vamos ver indicadores então. Lucro por ação, últimos 12 meses, 0,02, valor da ação utilizado para os cálculos, R$3,45, pele está bem elevado, hein? 149,06, um PL ideal aí é abaixo de 10, PL muito elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações. PSR 1,36, PSR ok, aí sempre observar também outros indicadores, PSR sozinho aí não é muito bom, tem que ver um conjunto aí de indicadores. PVP 1,9, valor patrimonial por ação, R$1,82, ou seja, estamos pagando 89,6% a mais aqui no valor da ação, estamos pagando 3,45 por uma ação que vale 1,82, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, 1,9, eu acho que está um pouco elevado, ok? Com base nos resultados aí, o PVP aí está bem alto aqui, não está com desconto, tem um pouquinho caro a ação aqui com base no PVP. Retorno sobre o patrimônio líquido, 1,3%, um retorno baixo, bom que está positivo, porém está baixo, um retorno mais interessante estaria em torno de 15%. Patrimônio líquido, 3T23, para o 4T23, passou de R$1,585,000 para R$1,383,000. Capital social realizado, não teve alteração, 3T23, para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$2,623,000, dividendo 0% nos últimos 12 meses, resultado da finança no líquido negativo no trimestre, menos R$69,267, e possui um prejuízo acumulado aqui de menos R$326,660. A alavancagem está alta, 4,3 aqui, com EBITDA nos últimos 12 meses, sendo dívida líquida R$3,205,000, com EBITDA nos últimos 12 meses, R$737,800,000. E pelo EBITDA ajustado, um pouquinho menor, porém muito alto ainda assim também, 4,1, sendo dívida líquida R$3,205,000, com EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, R$780,300,000. E pelo patrimônio líquido bem elevado também, 231,7%, sendo dívida líquida R$3,205,000, com um patrimônio líquido de R$1,383,000, então olha aqui na alavancagem. Vamos para a DRE, resumida. 2022 para 2023, a receita subiu 8,8% de R$1,767,000 para R$1,924,000. Um ganho de R$156,449, os custos subiram 8,1% de R$1,149,000 para R$1,242,000, um aumento de R$1,927,51, com isso o lucro bruto subiu 10,3% de R$618,174,00 para R$681,872, um ganho de R$63,697, despesas vendas gerais administrativas recuaram 7,1%, muito bom, de R$326,726,00 para R$303,397, um recuo de R$23,329,00. Outras despesas, ou no caso receitas operacionais, recuaram 35,7% de R$11,704,00 para R$7,523,00, uma queda de R$4,181,00, equivalência patrimonial, variação negativa de R$9,737,00, e o lucro operacional subiu 23% de R$317,192,00 para R$390,300,00, um ganho de R$73,108,00. Muito bom aqui, parte operacional, progresso, muito bom. Porém, agora aqui, resultado financeiro líquido, consumindo bastante aqui do lucro operacional. Despesas financeiras subiram 37,3% de R$233,447,00 para R$320,547,00, um aumento de menos R$87,100,00. Resultado antes dos tributos caiu 16,7%, acho muitíssimo importante observar o resultado antes dos tributos. Pra mim, muito mais aí do que o lucro aqui, eu acho importante ver estes números aqui. Passou de R$83,744,00 para R$69,753,00, uma queda de R$13,991,00 ou menos 16,7% aí, em função de maiores despesas financeiras, né, fechou aqui o lucro operacional com variação positiva, muito bom. Porém, despesas financeiras aí não estão legais, hein? Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechou 2022 com prejuízo de R$8,162,00 e para um lucro aqui de R$17,599,00. Muito bom aqui, estamos vendo o progresso, né? Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$3,67,00, com base na cotação R$3,45,00, uma queda de R$0,22,00, ou menos 6%. O ano antes, elas valiam R$1,91,00, com base na cotação R$3,45,00, um ganho de R$1,54,00, ou 80,6% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$2,17,00, fecharam o ano valendo R$3,94,00, um ganho de R$1,77,00, ou 81,6% a mais. Então aqui vemos que ela acumula alta de 80,6%, ok? A receita subiu 8,8%, o lucro bruto subiu 10,3%, lucro operacional cresceu 23%, e aqui houve redução no resultado antes dos tributos, e aqui saiu de um prejuízo para um lucro, né? Porém aí ela acumula uma alta bastante expressiva, hein? De 80,6%. Aqui vimos progresso 2022 para 2023, porém aqui na base anual e na base trimestral, que era de receita, aí não foi muito boa, né? E aí foi impactando tudo ali. Vamos ver o gráfico aqui, vamos lá para o comecinho aqui, ó, 2023, dia 2 de janeiro aqui, ó, R$2,17,00, foram caindo aqui até março aqui, subindo, antecipando que era da Selic, movimento aí de mercado, a empresa realmente precisa ser beneficiada, né? Pela queda dos juros para melhorar a alavancagem aí. Atingiu máximas aqui, ó, lá nos R$4,75,00, pela sombra ali, e corrigindo, né? Está aqui nos R$3,45,00, R$3,50,00 agora. Vamos ver a passagem aí dos números aqui, do 4T22 para 1T23, a receita subiu 7,3% de R$445,611 para R$478,000, e saiu de um prejuízo aqui, de menos R$156,000 para um lucro de R$20,000. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 25% para R$597,478,00, e o lucro subiu bastante aqui, R$117,863,00, margem boa 19,7%. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 18,5%, e o lucro caiu 39,5%, a receita passou para R$486,972,00, e o lucro para R$71,258,00. E aqui 3T23, para o 4T23, já observamos aí, que era de receita, e o lucro virou um prejuízo. Vamos ver então os semestres aqui. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 21,1%, e o lucro aqui virou um prejuízo. Receita passou de 1B para R$848,777,00, e o lucro de R$137,931,00, virou um prejuízo de menos R$120,332,00. Muita atenção aqui, que o semestre então não foi bom aqui em 2S2023. Do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de R$898,923,00 para R$848,777,00. E o prejuízo passou de menos R$63,438,00 para menos R$120,332,00. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de R$868,976,00 para R$1,075,00. E o lucro passou de R$55,276,00 para R$137,931,00. Então aqui, olhando a receita, vem desacelerando. Vamos ver os 12 meses então. 2021, 2022, 2023, a receita passou de R$1,115,00 aqui em 2021 para R$1,767,00 em 2022. Um crescimento de 58,5% e o prejuízo reduziu de menos R$339,132,00 para menos R$8,162,00. Uma redução de 97,6%. E aqui já observamos 2022 para 2023. Tivemos progresso aqui, né? A questão é que não foi legal aqui, né? O 4T23 não foi muito bom. Então acabou aí arruinando os números. Porém, vimos progresso aqui. 2022 para 2023. Então, olho nos números, olho nos indicadores também. PL muito elevado aqui, ok? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte pra você. Boa sorte pra empresa. Sucesso para todos. E até a próxima. E até a próxima.